Todas vezes Só pular nela, cair em cima não, vai cair automaticamente, praticamente Assim ó Assim? Tu abre Ó, como uma luva Como uma luva Cadê o Clare? Você não viu não? Tô ai do céu, olha pra cima que você vai ver Olha pra cima, olha pra cima Olha lá, tô vendo Aí ó, olha aí Tombo Que brechas Nossa, onde vocês estão, velho? Mano, se liga Eu vou colar aí onde o cara não tá, quer ver? Aí Ai, passei direto Subiu? Ai, passei direto, caralho Você pudeu Hahaha Tomou um ataque Não, mas ia ficar da hora se eu caísse certinho Mas eu tô te vendo Você caiu? Cortes dos dois Looper louco, mano Quem, eu? É Agora caiu, que eu tava fazendo A propaganda da Kabum ali, velho Tá porra Só vi uma mosquito passando aqui Ó Se liga, a propaganda da Kabum aqui, ó Kabum Tem da Pichão também ali, ó Ai Aqui onde eu tô Propaganda da Kabum é foda, hein Ah, já vi, já Ó Uhuuu Aqui na verdade tem uma pista de skate isso aqui, né? Mais ou menos, né? Os skatistas podem usufruir, mas não foi feito pra eles não Não, porque é pista de skate mais pra carro, né? É Os tipos de rampa aqui é pra carro, mas é pista de skate Mas é uma missão, é a missão, né? Faz parte da missão Não Acho que tem uma missão aqui de off-road Só vi um aberto vindo lá de cima, velho Lá do céu Fazer alguma missão? Ó Vamos Quebrou Quebou Vamos ver isso aqui É Puta Essa partezinha aqui é bugada, hein? Acho que é do Coliseu, né? Tá Vou pegar uma missão aqui Vai Cão No lugar Vê aí se vocês recebem Ei E... Oh!